Gente, é com muita alegria que hoje eu faço aqui esse fundo do baú com uma atriz que tá fazendo muito sucesso agora no SBT. Vamos ver se vocês que acompanham, especialmente vocês que têm filhos, eu imagino, com certeza, vão imediatamente reconhecer o sucesso que ela tem feito agora no SBT, né? Como nas aventuras de Poliana, por isso que eu tô falando aí, crianças, né? Ela tá agora nas aventuras de Poliana e vamos ver, eu já chamei, daqui a pouquinho ela entra. Olha lá, Maria Gal, bem-vinda! Olá! Tudo bem, querida? Tudo bem, Flor, e você? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Quero te agradecer pra começo de história, de você ter aceitado aqui participar do nosso fundo do baú, mostrar suas recordações pra gente, né, Maria? Ainda mais vocês, artistas, né, que estão sempre na televisão, a gente confunde tanto com os personagens, né? Então, é uma oportunidade aqui pra gente mostrar um pouco mais da sua vida, da sua história, através dos objetos que você guarda de recordação. Muito obrigada, viu? É verdade. Obrigada pelo carinho, obrigado também pelo convite, me senti muito honrada, de verdade. Muito bacana. Você é de guardar objetos, Maria Gal? Eu não sou muito, porque como assim, eu migrei muito, né? Eu nasci em Salvador, depois... Peraí, deixa eu dar a sua ficha aqui. A ficha do Wikipédia que eu falo, né? Vamos ver o que tá lá. É verdade, né? É. Vou pedir pra você deixar a sua curtida aqui pra gente, pra você compartilhar esse link, pra que outras pessoas possam vir participar do fundo do baú, conhecer melhor a história da Maria Gal. E se você, por um acaso, tá chegando e ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve. Youtube.com.br Tá legal? E aqui no Insta, Twitter, tudo no Liviero. Bom, Maria das Graças Quaresma dos Santos, nascida em Salvador, Bahia, no dia 10 de janeiro de 1976, tá? Portanto, com 44 anos. Confere? Confere, confere. Certíssimo. Você tem irmãos, Maria? Você tem irmãos, é família grande e você depois já entrou nessa história que você migrou bastante, né? Então, eu queria que você começasse falando da família e depois como é que foi essa migração. Bem, minha família é pequena, né? Eu sou filha única por parte de mãe e pai. Eu tenho uma irmã só por parte de pai, mas a gente acabou que a gente não tem uma relação próxima, até porque essa coisa de eu ter migrado também pra outro estado, né? Eu morei 10 anos em São Paulo e na cara e a coragem que eu fui, depois de São Paulo, eu fui pra cá, pro Rio de Janeiro e agora eu tô nessa coisa de Rio e São Paulo, né? Então, o fato também de eu não ter muitas coisas aqui no Rio é porque também tem coisas que ainda estão lá em Salvador, porque eu tenho mãe que mora lá em Salvador. Tem coisas minhas, né? Também estão lá em Salvador, enfim. Então, claro que teve alguns objetos que eu trouxe, que tenho aqui comigo, mas tem muita coisa que ainda tá lá na minha casa mais... Da mãe, né? Na casa da mãe, né? É, é. Que é a nossa eterna casa, sem dúvida alguma, sem dúvida. E você migrou pra São Paulo primeiro, depois pro Rio, já com essa questão de ser atriz, era isso que você queria? É, na verdade, assim, eu tinha ido pra, assim, eu comecei a fazer teatro depois que eu me formei em design gráfico, lá em Salvador ainda, e aí eu fui fazer teatro, curso profissionalizante, no Teatro Vila Velha, e depois com um bando de teatro Lodum. E aí, nisso, no final do curso profissionalizante, a gente montou um espetáculo, que era ações de hoje de verão, e aí a gente foi apresentar, em alguns lugares, ficamos em cartaz lá em Salvador e tal, e aí a gente foi apresentar em São Paulo, lá no Sesc Pompeia. Eu não lembro quanto tempo a gente ficou lá, enfim, acho que era um festival, caramba, acabei de lembrar, era um festival da Cooperativa Paulista de Teatro. Olha, tá vendo como é esse programa, como a gente vai lá, tal, maluco? Exatamente. E aí, depois que a gente voltou, né, dessa temporada lá de São Paulo, tinha mexido muito comigo, né, porque tinha sido minha primeira viagem pra fora da Bahia, assim, fazendo teatro foi a primeira viagem pra fora da Bahia, né, e São Paulo é aquela crescência cultural. E nessa volta pra Salvador, eu fui tentar fazer vestibular pra artes cênicas, na Universidade Federal da Bahia, e eu não passei. E aí eu tinha falado pra mim mesma, caramba, se eu não passar nessa faculdade de artes cênicas, eu vou pra São Paulo pra fazer uns cursos lá. Que, na verdade, eu já queria, assim, tipo, ficar pra São Paulo, assim, né, com essa cor de... Foi a desculpa, né, foi a desculpa. Exatamente. Aí eu sei que eu fiz um trabalho lá em Salvador, pra juntar um dinheirinho, na verdade foi mil reais, eu tinha bem poucos reais, e aí fui com a cara e coragem pra São Paulo pra fazer uns cursos, pra ficar três meses, fazer um curso com o Grupo Tapa, com o Celso Frateschi, que é um diretor lá de São Paulo super bacana, e nisso aí foram dez anos. Olha que coisa, que bacana. E aí depois ele foi fazendo os contatos, e aí mudou pro Rio de Janeiro por causa de algum trabalho específico? Não, o Rio foi porque, assim, na verdade, porque, assim, meu sonho de infância, porque, assim, o São Paulo foi mais essa coisa do... Nessa fase, já fazendo teatro, início da fase adulta e tal. Mas antes, na minha infância, eu tinha viajado pro Rio de Janeiro com a minha tia. Isso eu já tinha aí uns, sei lá, 12 anos, mais ou menos. Já tinha essa coisa de querer ser atriz. Aí eu lembro que teve dia que a gente parou na porta da Globo, lá no Jardim Botânico. Aí eu lembro que me chamaram pra fazer figuração de alguma coisa, e aí eu tinha que voltar pra Salvador, né, que já tinha a data da volta, né, pra poder... Enfim, aí eu não queria voltar, eu queria ficar, queria que minha tia voltasse sozinha, eu queria ficar, enfim. Então eu tinha esse sonho de morar no Rio, né, e eu tenho mais proximidade com Salvador em relação à praia, enfim. E aí, depois de 10 anos lá, né, já tinha grupo de teatro em São Paulo, já tava bem estabelecida, de certa forma, né, eu falei, ah, eu vou... Vou... Coragem pro Rio de Janeiro, e aí vim. Que delícia, que delícia. Bom, e essa cama, como a gente sabe, a gente vai e pede pra vocês buscarem lá no baú justamente recordações que lembrem esses momentos marcantes, né, momentos que foram decisivos, muitas vezes, na vida das pessoas, né, ou objetos que têm aquele valor sentimental que a gente não se desfaz nunca, pra onde quer que você mude, você carrega ele junto. E eu quero que você tenha, então, os teus objetos, quero que você mostre aqui pra gente, direto do fundo do baú, o que que você separou aí pra mostrar suas lembranças pra gente. Ah, eu vou por ordem cronológica, né? Tá, claro. Primeiro, aqui uma foto com meu pai, acho que eu tinha aqui uns dois anos de idade. Olha, que graça! Filha única, lembrando de novo. É, super animais, né? E aqui o aniversário, aqui acho que eu já tinha mais ou menos uns seis anos, por aí. Com minha mãe, os vizinhos. Na festinha. É. Então, é a minha infância, eu tive uma infância muito privilegiada, né, até também pelo fato de ter sido filha única, meus pais tinham, não eram ricos, mas também não eram extremamente pobres, né, eram classe média. Meu pai era um mecânico, que depois de casado, com a ajuda da minha mãe, ele começou a estudar e virou um juiz classista, que é uma profissão que hoje nem existe mais. E minha mãe era, trabalhava em gráfica, né, fazendo os livros e tal. E eles sempre prezaram muito pelos meus estudos, né? Então, sempre estudei em escola particular, tive acesso a fazer balé. Aliás, a dança foi uma coisa importante pra você também, né? Na sua vida, né? Importantíssimo, que é, inclusive, meu próximo objeto. Ah, então espera, vamos deixar pra lá. Primeiro são só as fotos, é isso? O primeiro são essas fotos? É, é. Ah, tá legal. Já quer ir pro segundo, então? Podemos. Ah, não. Mas vamos falar ainda mais, então, dessa coisa da sua infância. Tá falando, então, né, que você, seus pais se preocuparam bastante em te dar toda essa condição educacional pra que você deslanchasse, deslançasse na carreira que você escolhesse, né? Que quase foi dança, é isso? É, na verdade, assim, é. Minha mãe queria que eu fosse médica, meu pai queria que eu fosse advogada. Aham, básico, né? Aquela coisa. Mas, na infância, minha mãe me colocou no balé, né? Uma das coisas que eu fiz. E eu lembro que teve um determinado momento no balé, que a gente, além de ter aula de balé, a gente também teve aula de teatro. Ah. E eu comecei a gostar mais, que era aula de improvisação. Eu lembro que até, assim, segundas e sextas era balé e quarta-feira era aula de improvisação. E aí eu comecei a gostar mais das aulas de improvisação do que das aulas de balé. E aí foi aí que eu percebi que eu gostava de atuar. Aí eu comecei a gostar de ir no teatro, ver peça infantil. Gostava de repetir as falas dos atores na novela, sabe? Então foi daí, inclusive, né? Essa coisa de vir para o Rio de Janeiro na infância, de parar ali na frente da Globo para ficar vendo os atores. Marcou, né? Deixa eu até mostrar uma coisa que eu nem tinha pensado agora que eu lembrei. Claro, vou adorar. Ah, que bom, gente. Estamos aqui fazendo o furo do baú com a Maria Gal. Se você está passando por aqui e ainda não conhece o canal Luciana Liviero no YouTube, vai lá se inscrever e aperta o sininho, porque sempre tem novidades assim. Mostra. Olha. Olha, dessa sua viagem ao Rio, você passou em frente à Globo e encontrou com ela? Como é que ela chamava mesmo? Ruth de Souza. Eu e a dona Ruth de Souza. Maravilhosa. Faleceu há pouco tempo, né? Exatamente. Na porta da Globo, na época do Jardim Botânico. Né? E... Olha só. Eu levava essa foto com muito carinho, assim. Enfim. Então, foi assim que foi surgindo essa vontade de ser atriz. Só que eu só comecei a estudar de forma mais séria, mesmo, objetiva. Depois que eu me formei, que eu me formei, na verdade, em design gráfico, né? Que aí, depois que eu me formei em design gráfico, que aí eu comecei a fazer teatro lá no... E aí eu falei nessa coisa inteira, foi quando eu comecei a fazer curso de teatro, fiz vários cursos em São Paulo, estudei na Escola de Arte Dramática da USP, trabalhei com o Zé Celso, fiz espetáculo fora do Brasil, Portugal, Espanha, Alemanha, enfim. Muito bacana, que história, né? Como tudo começou, muito legal. Vamos, então, agora para o seu próximo objeto? Vamos. E aí, então, o próximo objeto, por conta disso, é o balé. É a sapatilha de ponta. É a sapatilha! De quantos anos tem essa sapatilha? Nem vou fazer as contas. Olha, devem ter... Espera aí, é até boa essa pergunta, espera aí. Deve ter uns 20 anos. 20 anos e tá... Por que que guarda a sapatilha, hein? Ah, é um amor, um carinho mesmo, né? Uma fase muito importante da minha vida. Eu até já fiz um espetáculo que eu usei essa sapatilha, né? Já na fase adulta. Olha só! Quando eu ainda morava em São Paulo. Enfim, mas é isso. Acho que eu faço parte da minha trajetória, né? Foram quantos anos estudando dança? Você não chegou a se formar bailarina, né? Mas foram quantos anos estudando dança? Não, porque assim, eu larguei, eu fiz balé mais ou menos dos... Acho que uns 4 anos aos 14, 15. Aí, na época que eu fiz faculdade de design gráfico, eu entrei aos 18. E aí, me formei aos 21. Só que aos 20, eu passei também pra faculdade de dança. Que bacana! Só que aí, eu não terminei a faculdade de dança. Porque aí, tava tipo, época de formatura, de entregar um monte de coisa na faculdade de design gráfico e tal. Aí, eu não terminei a faculdade de dança. E aí, quando eu me formei em design gráfico, eu já fui pro teatro. Que coisa, né? É como a vida tem os seus caminhos, né, Maria? Como vai levando a gente pra onde interessa, né? E hoje, até essa questão da dança também te habilita a participar de musicais, que é uma coisa que tá tão em voga. Estava, né? Porque agora tá tudo parado, né? Aliás, até falando nisso, eu conversei com a... Gravei também com a Antônia Fontenelle, né? O fundo do baú. Inclusive, tá no meu canal no YouTube, youtube.com.br. E ela tava falando dessa dificuldade de todo o setor artístico agora, né? Porque você tá na novela, eu quero que a gente fale sobre esse assunto, né? A Glaze lá nas Aventuras de Poliana. Mas as gravações estão paradas. Muita gente trabalha de frila, né? E a gente tá falando, como até o termo que usou a Antônia, os operários da cultura, né? É o bilheteiro, é o iluminador, é o cabumem, é o cara que faz o som, é a moça que limpa o cinema depois. É um exército de gente que tá completamente desamparado. Completamente, né? É, existe... Infelizmente, o Brasil não sabe, não tem consciência da importância do que é o setor audiovisual. Infelizmente. Como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Pra se ter uma ideia, o PIB do audiovisual, ele é maior do que o da indústria farmacêutica aqui no Brasil. Ou seja, ele move uma economia enorme. São muitas pessoas envolvidas direta e indiretamente. Não só os atores, roteiristas, diretores, técnicos, editores, a parte de alimentação, a parte de transporte, a parte de logística, a parte de marcenaria, né? Nossa! São melhores pessoas. Maquiadoras, exatamente, são muitas pessoas, né? E é uma pena, porque quem perde é o próprio país, né? Se a gente tivesse a consciência do quanto que esse setor é importante, a gente valorizaria muito mais, né? A gente teria mais ações, inclusive, governamentais para apoiar esse setor. As gravações da novela, como é que estão, Maria? Bom, tudo parado, né? Falou, falou. A gente está parado desde março. É, o que que se fala lá? A gente está parado desde março. E aí a gente está esperando o que vai acontecer, né? Ninguém, não existe nem previsão. Só que, assim, a gente já tinha gravado essa primeira temporada toda. A gente estava gravando uma segunda temporada da novela que iria emendar com a primeira temporada. O que que acontece? As Reaventuras de Poliana é um grande sucesso. Nem ia ter essa segunda temporada. Ia terminar na primeira temporada. Ia vir uma outra novela, enfim. Aí, por conta desse sucesso, graças a Deus e ao público, né? Que a gente tem muito o que agradecer. a esse público que acompanha a gente. Acabou que a SBT optou em ter uma segunda temporada da novela com alguns personagens e outros personagens novos que também estão entrando na trama. Então, a gente estava gravando essa segunda temporada. E, então, aí, com isso, a gente parou de gravar. Então, vai ser exibida todo esse final dessa primeira temporada. E aí a gente deve recomeçar a gravar agora no segundo semestre. e aí deve ser exibida só ano que vem, né? Você sabe que eu conversei também esses dias com a Mila. Com a Mila Cristi, né? Sua colega. Ah, a gente gravava muito junto na primeira temporada. Ela te mandou um beijão. A Mila também já esteve no Fundo do Baú. Está na playlist lá no youtube.com.br. Se vocês forem procurar a playlist, a primeira temporada do Fundo do Baú, tem lá a Mila mostrando várias recordações da vida dela. E, como eu estava dizendo, sua colega na novela, que é um baita sucesso, né? Eu até comecei aqui essa gravação falando do público, que é um público muito infantil, infanto-juvenil. É mais isso mesmo, né? Olha, surpreendentemente, não. Assim, claro, a gente tem um grande público infantil e juvenil, obviamente, né? Até porque, né, boa parte da trama e o protagonismo, né? Que é da própria Poliana, que leva, inclusive, o nome da novela, né? Inspirado no livro da Poliana. Mas a gente tem um público enorme adulto, enorme de terceira idade, né? Porque é uma novela para a família, para a família assistir junto, né? Que, curiosamente, a gente não tem opções, assim, na teledramaturgia brasileira, né? Para poder assistir junto, para que a... E o bacana é que as aventuras de Poliana, ela toca também temas que são mais contundentes, né? Mas, ao mesmo tempo, com uma certa leveza. A Gleice, por exemplo, ela é uma personagem que apoia, por exemplo, pessoas que têm uma dificuldade social, por exemplo. Ela acabou de apoiar um personagem que é... Que tinha uma coisa... Era um menino que estava ali envolvido na malandragem, que agora quer vir para os estudos. Ela pega essa causa. Ela tem uma questão racial, né? Também de ter uma consciência em relação à questão afirmativa, enquanto mulher negra. Enfim, então a gente toca assuntos que são contundentes, mas com uma certa leveza, obviamente. E o seu papel é muito importante, né, Maria? O seu papel é como essa representante, né? Da mulher negra, forte, batalhadora. Isso é uma mensagem muito legal, né? Eu estou muito feliz com essa personagem, porque a Gleice começou trabalhando na área da limpeza da escola. Era aquela mulher, mãe de família, mãe de dois filhos, o marido, né, que era o caminhoneiro. Aí, ao longo da trama, ela ficou viúva. Foi uma mulher que se anulou, inclusive. Ela deixou de estudar para poder cuidar da família, para trazer dinheiro para casa. E aí, agora, por exemplo, ela já passou numa faculdade, voltou a estudar, fez vestibular de administração, passou na faculdade de administração. Quer dizer, ela é a típica representante da mulher brasileira, né? Essa mulher que, inclusive, está voltando a estudar, né? Para poder, inclusive, trazer, ter mais oportunidades na vida. Então, e agora, e tem até uma novidade boa, que essa semana, dia 29 de maio, vai estrear um programa da Gleice, fora da novela, que vai ser no canal do YouTube das Aventuras de Poliana. Porque, para quem não sabe, As Aventuras de Poliana não é um sucesso só na TV, é um sucesso também na internet. No YouTube. Tem bilhões de visualizações no nosso canal de YouTube. Porque, enquanto a novela está no ar, ela passa ao vivo no YouTube e fica lá. Então, o nosso público de internet é imenso. Então, vai ter também o programa da Gleice, que chama Dicas da Gleice, que a gente já tinha gravado ano passado. A gente estava esperando ter esse momento da trama no mar, que é justamente o momento que ela passa na faculdade de administração. E esse programa, ela dá dicas de finanças, dicas da área administrativa, justamente porque ela passou a vestibular sobre isso. Que legal, hein? Então, vai ser a personagem dando aula para o público da novela. No YouTube, não na trama. No YouTube. Que legal, hein? A Gleice é a única personagem que é mãe de família negra e que está no ar, ininterruptamente, há dois anos. Quer dizer, tem uma responsabilidade imensa de estar representando essa maioria da população brasileira, que é carente de se ver na TV, no audiovisual brasileiro. Uma maioria que é mais de 55% da população brasileira. Que é uma maioria que consome muito, mais de um trilhão por ano, 1,7 trilhões por ano. E que a gente é muito carente de se ver na TV, no cinema, nos postos de poder das grandes empresas. E é uma pena, porque aquilo, só quem perde é o país. Você mostrou aí uma foto da Ruth Souza, que foi uma das pioneiras atrizes negras do Brasil. Ou pelo menos... É uma grande referência para todas nós. Sim, e que teve destaque, né? Que se destacou. Do tempo da Ruth, eu não vou nem dizer do começo da carreira dela, mas, enfim, lá no início da carreira, para hoje, você acha que mudou muita coisa? Houve avanços importantes, mas ainda não significativos? Como é que você avalia essa diferença de tempo aí? Olha, é óbvio que a gente está falando mais sobre esse tema. É claro que mudou, mas ainda a mudança é ínfima. Justamente pela comparação, né? Visto a porcentagem que eu acabei de falar. E se a gente for comparar com países como, por exemplo, os Estados Unidos... Aliás, eu não vou nem... Você mesma vai responder. Quantos cartazes de filmes você lembra de ter visto ano passado e que tinha uma atriz negra estampada na cara do cartaz, protagonizando o filme? É o filme. Isso está falando aqui ou nos Estados Unidos? Não, aqui no Brasil. Nenhum. Aqui eu já respondo na lata. Estados Unidos, eu estou pensando. A gente sabe que há muitas produções, né? Mas, mesmo assim, enfim... Mas aqui... Teve algum? Pois é, não teve. É exatamente isso. E a gente, comparando com os Estados Unidos, né? Que lá os negros são 13% da população brasileira, 13% de população negra, eles têm uma produção audiovisual negra infinitamente superior em relação a gente, né? Não só no protagonismo, né? Mas de histórias, enfim... E histórias de sucesso, inclusive. Por exemplo, o próprio Pantera Negra, ele bateu recordes. Ele foi mais visto do que Titanic, por exemplo. Que tinha sido o filme mais visto do mundo. Quer dizer, já está mais que provado que a gente precisa de... A gente está carente de ver boas histórias com a temática negra. Está mais do que provado. É bom para o comércio. É bom para a cultura. É bom para a nossa educação. É bom. Todo mundo sai ganhando. É verdade. É verdade. Vamos passar para o seu próximo objeto? Vamos. Estamos no fundo do baú, lembrando que é o nosso programa em que a gente pega personalidades, celebridades, artistas, para mostrarem para a gente que objetos eles guardam de recordação no fundo do baú. Vamos ver o que mais. Você já mostrou as suas fotos, seus porta-retratos, fotos da infância, a sua sapatilha de bailarina. E agora? Aham. Esse aqui é um livro que eu escrevi. Que legal. que chama Bailarina e a Bura de Sabão. Então, falo um pouquinho da... Na verdade, ele foi um pouco inspirado na minha história. Não fala especificamente da minha história. Mas foi inspirado nessa coisa de uma menina negra fazer balé. Enfim. Muito bacana. Na escola. E esse você lançou quando? Esse eu lancei... Esse já é em 2014. Esse aqui já é mais... Linda, né? Que lindas as ilustrações, né? É. Por que você quis escrever esse livro, Maria? Na verdade, assim, a editora, a editora Uirapuru, me procurou para poder escrever o livro. E aí, poxa, caramba. É tão difícil, né? Um autor conseguir uma editora e, de repente, tem uma editora que está me procurando. Não dá para negar uma oportunidade como essa, né? E então... E aí eles me procuraram. E eu falei, ah, então vamos falar sobre... Sobre algum tema que eu acho extremamente relevante. Então, aí eu pensei, né? Nessa coisa do tempo. Porque, assim, quando eu estudava balé, tinha uma época que só tinha eu de negra. Depois tinha eu e mais uma amiga de negra. Na escola inteira. Então, aí o livro eu falo exatamente. É uma menina que se chama Maria e que é a única menina negra na turma. E aí ela sofre um racismo dentro dessa escola de dança, né? Por conta dos traços dela, enfim. E aí tem o momento da trama em que ela supera esse racismo e ela é vista como a melhor bailarina. Porque, é claro que, né? Pelo fato dela ter sofrido esse racismo, isso abalou a autoestima dela. Mas depois ela supera isso e se torna a melhor bailarina da turma. Que maravilha! Que bacana, né? Importante, né? Uma referência importante para as meninas, né? Agora, você tem mais objetos aí, não? Tem, tem o último objeto. Vamos ver. Ah, é um prêmio, né? É. Esse é um troféu que eu ganhei. Foi do Madrid International Filmmaker Festival Winner 2017. Foi pelo prêmio de melhor atriz em um curta-metragem que chama Carga. Foi meu primeiro protagonismo no cinema para um curta-metragem, né? É Madrid, é isso? A premiação foi em Madrid na Espanha, é isso? Foi em Madrid, é. Um chique, prêmio internacional. É, esse curta eu recebi indicações, várias indicações, assim, porque ele rodou, na verdade, vários festivais. A produção colocou ele para rodar vários festivais. Eu recebia várias indicações e tal, e nunca ganhava. Então, aí a diretora falou, ah, a gente está concorrendo lá e tal. Aí, sabe quando você também nem... Não acredita que você vai ganhar, porque, caramba, o mundo inteiro, várias atrizes do mundo inteiro concorrendo. Aí, de repente, ela manda a foto com o troféu dizendo que eu tinha ganho o prêmio. Fiquei muito feliz, assim. É legal, né? Essa coisa de você ter um reconhecimento, né? Pelo seu trabalho, assim, é importante. Tanto quanto o prêmio, para mim, hoje, é também importante ter esse reconhecimento por parte do público em relação à novela, né? Cada mensagem. Por isso que eu faço realmente questão de responder pelo menos uma vez no Instagram, assim, quando me mandam mensagem, escrevem mensagens de carinho, né? Falando que gostam da personagem e tal. Porque a Gleice é uma heroína. A trama da Gleice é uma heroína, né? A temática, a história dela é uma heroína. Então, isso acaba pegando, tocando as pessoas. E até a mim mesmo me toca. Às vezes, eu leio uma fala da Gleice, eu falo, caramba, me inspira. Eu falo, caramba, eu precisava ler isso agora. Olha, já que falamos já do passado, né? Acabaram os objetos agora, né? Acabou. Vamos falar rapidinho de futuro para a gente encerrar. Quais são os seus planos pós-pandemia? O que você está aí em casa sonhando em fazer, planejando fazer? Pós-pandemia, a gente pretende gravar bastante, né? Porque a gente estava gravando a todo vapor, a gente tinha acabado de sair de férias. A gente teve férias até meio de janeiro e a gente estava gravando pra caramba. Então, agora, após pandemia, a gente pretende gravar bastante. Estou até sonhando já com gravação. Jura! Você está mesmo? O sonho é que está gravando. Com certeza! A gente sente falta, né? E, assim, a gente construiu uma família. É muito, muito legal, assim, a turma, né? Esse elenco, o SBT. Enfim, pra mim é uma... Eu sou muito feliz, assim, dentro dessa casa. Realmente é muito melhor do que eu sequer poderia imaginar. Essa personagem, essa novela, a casa, enfim. Então, basicamente, pós-pandemia é essa coisa de voltar a gravar. Ótimo! Eu tenho uma coluna na Vogue Gente, que agora, até por conta da pandemia, eu estou conseguindo escrever toda semana, que eu não estava conseguindo escrever toda semana, porque a prioridade é a novela. E essa coisa de ficar Rio, São Paulo, tal, isso, às vezes, não dá pra poder escrever toda semana. Eu estava escrevendo uma vez por mês, agora estou conseguindo escrever toda semana. E a coluna também fala sobre a questão da diversidade, sobre o audiovisual também, questão do feminino, enfim. Então, aí a ideia é a gente continuar escrevendo. Legal! E aí tem outros projetos. Eu tenho uma produtora que se chama Maria Produtora, e a missão da produtora é produzir filmes e séries que se alinham à temática do empoderamento negro e feminino. E aí, nesse momento, a gente está desenvolvendo, na parte burocrática de alguns projetos. E é isso. Maravilha, Maria! Olha, foi uma alegria conhecer mais de você. É uma personagem que está fazendo tanto sucesso e que é comentada por ser uma pessoa que realmente leva uma mensagem boa para o público. Então, é muito bacana conhecer mais sobre você, a atriz Maria Gal, conhecer mais da sua história, do seu passado, através do fundo do baú. Eu te agradeço muito você ter aceito aqui o nosso convite e convido o seu público a se inscrever no canal também, Luciana Limeiro, para conferir as histórias de outras personalidades brasileiras. Muito obrigada! Sucesso para você! Obrigada pelo convite, obrigado pelo carinho. Galera que está aí, continue assistindo a gente. Quem não me segue, me sigam lá no Instagram, Maria Gal Real. E, dia 29 de maio, a gente estreia o Dicas da Gleice, que é o programa da Gleice Soares, que são dicas sobre finanças, partes do desalimentativo, empreendedorismo, enfim, lá no canal do YouTube, As Aventuras de Poliana. Muito bacana isso aí. Vamos anunciar para bastante gente aprender uma educação fundamental, como lidar com o dinheiro, né? Essa é uma lição que leva para a vida inteira e nos livra de muitos problemas. Maria, um grande beijo, tudo de bom. Beijo, obrigado, querida. Gente, essa foi a Maria Gal, aqui no fundo do baú. Lembre-se que para você deixar o seu like aqui, não vai esquecer. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se aí, aperta o sininho, porque sempre pode ter novidades. E me segue também no Instagram, no Twitter e no Face, arroba Luliviero. Compartilha esse vídeo, faz esse favor, me ajuda aí, tá bom? Grande beijo para todos vocês!